Salve galera, beleza? Alex Dex na área, tudo bem com vocês meus amigos? Bora aqui cara, mostrar alguma das motos mais desejadas, 4 cilindros, motos naked Tenho certeza aí, se você é uma pessoa que gosta do mundo das duas rodas, ou seja, se você gosta de moto Você já ouviu falar nessas motos e também deseja, ou já desejou, ou você tem uma dessas motos Então bora lá, essas motos aqui são muito desejadas, extremamente boas Bora pro vídeo, já deixa aquele like, curta, comenta, compartilhe Então pessoal, vou mostrar algumas motos aqui, muito desejadas, motos bem bacana Cara, essa daqui é famosa mano, todo mundo conhece mano, todo mundo conhece o Hornetão Mano, tem muita gente que gosta dessa moto, tem vontade de ter, ou já tem, ou já teve E vai nos eventos, acha legal, acha muito bacana Porque essa moto aqui mano, tem um ronco muito bonito, além do visual cara São motos naked, que eu vou mostrar aqui, motos naked são aquelas motos sem carenagens né Bora, aqui ó, Hornetão, esse daqui é um dos modelos muito bonita cara Tô dando uma olhadinha aqui, tem de vários preços, várias condições Hornetão top demais meu parceiro Diz aí nos comentários se você já teve vontade de ter uma dessas motos aí Ou se você tem também Tem esse modelo aqui também diferente, que é uma Hornet um pouco mais nova né Um modelo mais novo, esse daqui é 2014 cara Linda, linda, linda de viver Quem já viu pessoalmente, quem já ouviu pessoalmente Sabe que é uma moto extremamente bacana Hornetão né galera, de quebrada, igual os meninos falam mano Já fez muito sucesso aí nas músicas Tem o Hornetão também carburado, igual o do meu amigo aí Leonardo, que eu já filmei essa moto aqui ó No canal, uma moto igualzinha essa daqui Vou deixar aqui no card e também aqui no link da descrição Se você quiser ver, eu fiz acho que dois vídeos com ela Moto top mano, excelente, muito linda mesmo Hornetão carburado Então você tem opções né Tem a Hornet carburada Tem a Hornet aqui ó, essa daqui veio depois da carburada Essa daqui geralmente ano 2008 por ali E tem o Hornetão mais novo né 2014, 2013 Muito top galera Você já ouviu essas motos? Você já deu um rolê numa Hornet? Eu já andei mano, tive o prazer de pilotar uma Hornet E é uma delícia cara Tudo aqui na descrição, no card aqui também Agora bora, mano Essa próxima moto aqui que eu vou mostrar pra você Cara, eu acho que teve um ano Eu não lembro que ano que foi isso Que essa daqui ganhou de ronco mais bonito Cara, das 600 cilindradas Mano, olha só Yamaha XJ6 Top demais Vou mandar um abraço pro Hiker Ribeiro Certo? Ele tem uma Né, uma XJona aí Muito bonita cara Essa moto aqui O diferencial dela Além de ter um visual muito legal Muito atraente O ronco dessa moto aqui Meu parceiro É top demais XJão faz Né, faz muito sucesso aí nos eventos De motociclistas Aí no Brasil inteiro XJão Tem muita gente que quer ter uma XJ Ou já tem Ou já teve Ou teve apenas o prazer De dar um rolezão Numa moto dessa daqui Mano XJ6 é top demais Pensa numa moto Que tem um ronco bonito E o visual, né mano O visual dessa moto, cara Olha só, cara 36.900 O cara tá pedindo Com certeza Vende Com certeza vende, mano Tem mercado pra essas motos aqui Top Muito top XJ6 Agora vamos mudar de marca Aqui, cara Eu não sou fã É, fanático Por nenhuma marca Eu gosto de moto Alta cilindrada Baixa cilindrada Tudo bem Tamo tranquilo Ó, Suzuki Bandit Tem um amigo meu Aqui na minha cidade Que tem uma Bandit Pensa, né Ou, essa moto aqui, mano Com escape esportivo Ou só o cano Tem um ronco bonito demais, cara Essa daqui é uma Suzuki Bandit 650 cilindrada No caso Essa daqui é 2012 Tem outros modelos Mais antigos também Moto bacana Muito bonita Pessoalmente também Tem a Bandit Carburada Que antecede Essa daqui Mano Muito legal Demais Motão Pensa numa moto Chique Demais Olha aí aqui, ó Em outra cor Essa daqui tá só o cano, mano Olha aí Dá uma olhadinha ali Essa daqui tá, né Tá pro fervo Muito top 30.900 reais Mano Chique demais Bandit 650N Tem um outro amigo meu Um senhor Mais de idade Aqui na minha cidade Que tem esse mesmo modelo aqui Dessa mesma cor Pensa numa moto Bonita Pessoalmente Olhando assim na internet A gente já tem uma noção Mas pessoalmente É bem Mais bonita Então Bora aqui Apresentar mais uma máquina Uma máquina top demais Eu já tive uma moto Dessa mesma marca Não sou fã De marca específica Eu gosto é de moto Mas Kawasaki Kawasaki, mano Kawasaki As motos são muito bem feitas Certo Acabamento final Top demais Essa daqui É uma Z750 No caso Essa daqui Ano 2012 Cara Tem um ronco Muito bonito Muito bonito mesmo É uma moto Naked Top demais Pelo valor aqui 33,500 Cara Eu creio que vende De boa Tem mercado Olha a frente da moto Rapaz do céu Essa daqui É uma Kawasaki Z750 Cilindradas Essa outra aqui Já tá com escape Esportivo Cara Tá com escape Da marca G-Scape Uou Cara Eu imagino Como é que deve Tá roncando Bonita essa daqui Essa daqui Já tá com A cor verde Oficial Da Kawasaki Top demais Abraço pro meu amigo Danilo Santana Ele também tem uma Só que a dele é toda preta Muito Muito bacana Galera Daqui a alguns dias Eu vou lançar um videozão Mostrando O ronco Dessas motos Em vídeo Vai ser top demais Obrigado Pelo apoio De vocês Apresentei algumas motos Aqui Muito desejadas Pela galera Que curte moto Tem que ser a galera Que curte mesmo Rolesão de moto Ir em eventos Conhecer o mundo Das duas rodas Aprender sobre Pilotagem esportiva Mano Hornetão Eu nunca andei Nesse modelo de Hornet Que eu nunca andei Desde aqui não Mas a primeira moto 600 cilindrada Eu nem tinha canal Na verdade eu tinha Só que na época Eu não gravei Foi a primeira moto 600 cilindradas Que eu tive experiência Em andar Do meu amigo aqui Cara Gostei demais Eu andei num modelo Igualzinho esse daqui Só que ela era Ano 2008 Tava conservadíssima É O cara Não tinha tanto tempo Assim Um dia eu falei Eu posso andar Ele deixou Foi a primeira vez Mano Na época eu tinha Kawasaki Ninja 250 Quando eu subi nessa moto E andei assim Andei acelerada Mano Foi uma emoção Danado Foi muito top Hornetão Aqui ó Ronca bonito Anda bem É uma moto De fácil Pilotagem Entendeu Se você consegue andar No trânsito De boa Se você já tem Alguma experiência Com motos Anteriormente As vezes Já veio de baixa Cilindrada E foi aumentando O seu nível De conhecimento Mano Top demais Eu não tive a oportunidade De andar nesse modelo Mas nesse modelo aqui Que é a carburada E nesse modelo aqui 2008 Andei e gostei Demais XJ6 Não andei Mas tem um amigo Que tem Certo? Tem um amigo Que tem Bandit Também E recomendo Essas motos aqui Os roncos Delas São lindos 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 De verdade Eu garanto Para vocês Eu já ouvi Pessoalmente Galera Então se inscreva Em nosso canal Está aqui No meu Instagram Para quem quiser Acompanhar Logo logo Tem mais vídeos Muito obrigado A você Que nos acompanha Nos dá Essa moral Estamos aqui Fazendo vários vídeos Falando sobre motos Daqui a algum dia Cara Daqui a alguns dias Eu busco a minha moto Que está na revisão É Já viram a história Né galera Para quem não viu O que eu estou falando Está tudo aqui No card E também na descrição Dá uma olhadinha Espero que vocês gostem Valeu pelo apoio E é nóis Tamo junto Alexdex na área Out